Nós por lá Magazine dos São Tomenses na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiro Esse programa cumpriu a sua missão Nós queremos regressar mas não podemos deixar os nossos filhos E se não nos arranjar a forma para os nossos filhos trabalharem E que nós podemos levar os nossos filhos Levar também a nossa sabedoria e a sabedoria dos nossos filhos Para juntar com a sabedoria do nosso povo Esperemos que este governo seja melhor que os outros E que lembre de nós e de nossos filhos Faça muito por Santo Tomé Gosto muito do programa, gosto muito E como eu digo, é sempre bom vê-lo E é sempre bom, é um prazer imenso saber que nós Santo Tomenses Também somos capazes de fazer alguma coisa Nós por lá Todas as quartas-feiras O Banco Internacional de Santo Tomé Príncipe cresce com o país desde 1993 Ao longo deste percurso de 20 anos Aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias Partilhamos muitos sorrisos Estivemos e estaremos sempre consigo Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus Um lugar com vista para o futuro Banco Internacional de Santo Tomé e Príncipe Desde sempre, para sempre O ECT ONG portuguesa criado em 2007 Desenvolve a sua atividade em Santo Tomé e Príncipe Desde 2008 O auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude em Lisboa Foi pago para a apresentação dos projetos a serem desenvolvidos em Santo Tomé e Príncipe Pela organização a não-governamental portuguesa, o ECT É uma organização e uma logística muito grande Que requer muita preparação Nós preparamos essencialmente os projetos Para que tudo corra bem no terreno em Santo Tomé e Príncipe Temos projetos na área da saúde, da educação, do desporto A ideia é incluir socialmente e trabalhar com as comunidades em Santo Tomé Que é um povo que nos acolhe sempre tão bem Com quem já trabalhamos desde 2008 Para a implementação destes projetos Vale sempre o contributo financeiro dos voluntários Mais um motivo pelo qual estão de parabéns É ajudar e fazer o bem e serem voluntários E ainda de alguma forma pagar por isso Sei que vocês três já estão em Santo Tomé há algum tempo nesta parte Como é que a ECT se sente em Santo Tomé e Príncipe? Muito bem, somos muito bem recebidos E por isso continuamos todos os anos, ano após ano A ECT foi criada em 2007 Os fundadores da ECT já tinham experiência de terreno Em Santo Tomé e Príncipe, já tinham contatos Você particularmente já esteve em Santo Tomé e Príncipe? Estive já por duas vezes Portanto, é um país, é o país para além de Portugal Onde eu já estive mais tempo na minha vida Estive em 2011 durante dois meses na Ilha do Príncipe E o ano passado durante três meses na comunidade de Neves A acompanhar estes projetos Na apresentação pública dos projetos em Lisboa Esteve a atriz e apresentadora de televisão Cláudia Semedo Que é também embaixadora do ano europeu para o desenvolvimento Eu acho que estas iniciativas são louváveis A, porque despertam o lado de agentes de mudança De jovens, muito jovens e muito capacitados Porque são jovens universitários formados em áreas específicas Mas que se juntaram para construir os seus projetos E B, porque com esta viagem para o terreno Onde todas as necessidades se tornam mais vivas, mais fortes São experiências que mudam a vida das pessoas E que mudam a forma como as pessoas se posicionam no mundo E eu acho que é essa mudança que é necessária Para que haja um desenvolvimento sustentável São no total 18 projetos Que já estão a ser postos em prática em São Tomé e Príncipe Por 33 jovens com empresas Em São Tomé e Príncipe há um elevado abandono escolar Na transição do nono para o décimo ano E tem imensas consequências É um problema que não pode ser ignorado E o projeto Sem Rumos pretende exatamente focar-se Nesta locuna que existe em termos de ensino Para incentivar os jovens a manterem-se na escola A evitar o abandono escolar Como? Através de vários momentos, assim, lúdicos Através de várias interações Que permitam aos jovens depois poderem refletir sobre o seu futuro Pensarem sobre os seus objetivos O que é que eles querem fazer Quais é que são as áreas que gostam e não gostam Para que futuramente se consigam organizar Para que futuramente conseguirem alcançar as suas ambições Queremos salientar a importância da escola como um meio Para atingir esse fim E exatamente o projeto Sem Rumos vai ter várias sessões Para que em conjunto com os jovens Podemos ajudar a construir exatamente esses objetivos Que os jovens possam ter para o seu futuro Cultiva, até cultivar, alimentar o corpo Cultivando a mente O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma horta comunitária Na comunidade do Canavial E aliado à horta Vamos também dinamizar atividades Em que queremos mostrar a importância da agricultura local Dos produtos locais E que eles, no fundo, que eles aproveitem Todos os recursos que têm disponíveis Bem, o Demim para Ti é um projeto Que trabalha na área da educação É uma intervenção que atua no problema do abandono escolar E nós pretendemos chegar às crianças de 100 meses Dando-nos uma orientação e um rumo na área do empreendedorismo Ou seja, fazer com que elas se tornem mais cooperantes Mais interventivas na sociedade E que, acima de tudo, reconheçam as suas capacidades E aquilo em que elas são boas Aquilo que elas podem fazer pela comunidade em que estão inseridas E nós queremos capacitá-las E fazer com que elas, de facto, atuem Valorizando-se a elas próprias E a comunidade onde estão inseridas Francisco Matias No fundo, é levar a vossa experiência para São Pena e Penínsa Exatamente, e é um bocadinho abordar a educação de uma maneira diferente Ou seja, não é tanto pelos livros Pela disciplina do português e da matemática Não, é cada criança se conhecer a ela mesma Saber quais é que são as suas qualidades Saber trabalhar com o outro Porque só através de uma pessoa que conhece as suas capacidades E que é capaz de trabalhar em equipa É que é possível contribuir para o desenvolvimento de São Tomé Portanto, vamos todos trabalhar em equipa E tentar fazer com que estas crianças acreditem que podem tornar os seus sonhos de realidade O dois dos sentidos pretende ir para São Tomé e Penínsa Ajudar as pessoas cegas e as pessoas surdas Vamos, basicamente, passar informação através de oficinas de leitura e escrita para os surdos E, por outro lado, vamos dar formação e orientação e mobilidade para os cegos Antes de apresentarem este projeto, vocês tinham a noção que este é um dos problemas de São Tomé e Penínsa? Sim, nós sabíamos e, aliás, quando nós começámos à procura de informação Conseguimos perceber que havia muito pouca informação Ou seja, era um assunto que era quase tabu em São Tomé E então nós sentimos ainda mais vontade e mais motivação para tentar ultrapassar este obstáculo E mostrar que as pessoas cegas e as pessoas surdas São pessoas iguais a todos os outros e que conseguem alcançar tudo se lhes derem as ferramentas certas E agora, Cláudia, o que é que espera de São Tomé e Penínsa? Nós esperamos um ótimo acolhimento Esperamos ser bem recebidas Esperamos, principalmente, conseguir levar o nosso projeto a Bom Porto E conseguirmos, de facto, que as pessoas se interessem por nós Da mesma forma que nós estamos extremamente interessados em conhecer e estar E conviver não só com as pessoas com quem nós vamos trabalhar Com as pessoas cegas e com as pessoas surdas Mas também as associações que, até agora, nos têm acolhido também E estão à nossa espera lá para nós conseguirmos colocar estes dois sentidos a funcionar A Atchibô, pensamos nós, quer dizer, a tua arte E o que nós vamos fazer para São Tomé É tentar gerir, ajudar as pessoas a aprenderem a gerir os resíduos sólidos Através de práticas de transformar os resíduos em formas de arte sustentáveis Latas de Coca-Cola em sítios para pôr canetas Esse tipo de projetos em brinquedos É esse tipo de projeto que nós vamos implementar em São Tomé Qual a expectativa em relação à vossa viagem para São Tomé? É bastante alta, para cá estamos com expectativas bastante altas Acho que é um bocadinho receio à adaptação Mas esperamos que vai correr tudo bem, sim Antes de embarcarem nesta aventura Tiveram informação sobre o comentário sobre o país? Sim, sim, a UEQ tratou disso muito bem E os nossos colegas que estiveram lá antes Também trataram de nos dizer, dar-nos as dicas Como é que vai para ali, vai por aqui Tens aquela pessoa com quem podes falar Eles ajudaram-nos imenso Eu reconheço que o inglês é essencial para abrir novos horizontes E se há interesse da parte dos alunos e dos professores aprenderem Isso faz parte do programa Porque não melhorar já, o programa já existente Sei qual é que é o programa, o currículo E sei que há poucos recursos Por isso eu vou tentar fazer Tirar o máximo proveito desses recursos já existentes E fazer com que tenha sustentabilidade e continuidade A ideia é trocar experiências com a língua, não é? Exato, exato Se alguma vez ouviu falar de São Tomé Na televisão, na rádio, nos jornais? Claro, claro Eu adoro São Tomé Porquê que decidiu ir a São Tomé com este projeto? Porque, para já, eu sempre quis ir a São Tomé E tenho uma paixão por línguas Por isso eu sei que fazia todo o sentido Simbiose, basicamente, é a união entre duas, como é que é dizer? Duas pessoas ou duas forças que se unem para ambas beneficiarem Portanto, o que eu quero fazer em São Tomé É gerar, potenciar essa união entre os estudantes agrícolas Da agricultura, os estudantes que estudam na área agroalimentária Os produtores agrícolas de lá Para potenciar a agricultura em São Tomé Sabe que São Tomé, por isso, é um país com fortes potencialidades agrícolas? Isso, isso, isso Talvez por isso também essa sua aposta, não é? Também sim, acho que sim Acho que é uma área muito interessante Que pode ser trabalhada E que pode dar muita rentabilidade ao país Não está à espera de poder ser recebido por muitos adeptos do Porto em São Tomé? Eu acho que é tudo bem feio, não é? Ah, são milhões do Benfica, meu Deus Eu não sou do Porto, sou do Braga Portanto, é igual Para mim é igual Mas eu gosto muito de futebol Nós temos este nome Porque queremos motivar as crianças a continuar a estudar E dar-lhes novas perspectivas do futuro Ou seja, queremos perguntar-lhes o que é que elas querem ser quando forem grandes E também a pensar no desenvolvimento do país Daqui a uns anos, um São Tomé maior Por isso, escolhemos o nome São Tomé quando for grande O que é que eu sei sobre São Tomé? Bem, é uma ilha muito perto do Equador Portanto, até uma das ilhéus encontra-se no Equador Que é o Ilhéu das Rolas A capital é São Tomé O que é que eu sei mais? Tem cerca de 200 mil habitantes Como é que espera ser recebido pelos santomenses? Eu tenho as expectativas muito elevadas Já ouvi falar tão, mas tão bem das pessoas de São Tomé Que são tão simpáticas e tão hospitalairas, tão acolhedoras Este vosso projeto é sobretudo para ser implementado a nível escolar Ou com jovens de outras localidades também? Que não seja da outra comunidade, que não seja especificamente a comunidade escolar? Portanto, vamos trabalhar com crianças dos 10 aos 15 anos Numa vertente de combater a tendência para o abandono escolar Vamos atuar em Guadalupe E portanto, ainda não sabemos muito bem as comunidades onde vamos atuar Portanto, vai ser em Guadalupe ou então nas comunidades próximas de Guadalupe Mas sim, queremos combater o abandono escolar Através da criação de uma oficina das profissões Que vão ser sessões muito dinâmicas, interdisciplinares Vamos tentar trazer santumenses, portanto, pessoas locais Para trabalharem connosco e motivarem as crianças Para darem o seu testemunho, contarem o seu percurso profissional Motivarem as crianças O nome Reanimar, porque essencialmente temos de saber reanimar Para poder ajudar o mais próximo numa situação de emergência São minutos que podem fazer a diferença de uma vida E por isso acho que o nome, como ele indica, reanima Pode ter impacto na vida das pessoas ao saberem estes conhecimentos Não custa nada, são 12 horas de aulas Estou a pensar, dividir em 3 dias, 4 horas no Sul Cá o Elen by Cantagal E espero que possam aparecer Porque antes de acontecer o problema Temos de saber como lidar com o problema E espero poder assim ajudar e contribuir a minha parte Ajudando São Tomé e Príncipe Inclusive, parece que você está a tentar também ter alguma ligação Com as autoridades sanitárias do país, não é? Eu gostava, gostava Vou tentar manter contacto para saber os sítios Em que haja menos unidades de saúde Menos clínicas, menos postos de saúde E em que haja muita população Ou seja, se não houver muitos apoios de saúde Que vou falar com São Tomé Eu quero ir para estes sítios Para as pessoas, pelo menos, se houver um problema Poderem ajudar, saberem Não terem que ir a uma clínica Também têm que ir Mas poderem bater à porta do vizinho E saberem que o vizinho pode o ajudar O Tudo se Transforma é uma ideia de que As coisas não são estáticas E que nós temos sempre de estar a transformar-nos Todos os dias as pessoas com quem estamos Transformam-nos E é esta a ideia que eu quero passar Tenho a noção de que existe ainda Muita coisa para se transformar em São Tomé e Príncipe? Tenho essa noção e estou muito curiosa Para ver o que é que há, o que é que não há E ver como é que eu posso ajudar E o que é que eu posso fazer e aprender também Estou muito curiosa Qual é o campo específico deste projeto? O que é de concreto é que vai se tratar? O Tudo se Transforma Trabalha a expressão dramática Como uma forma de aprender E desenvolver competências nos jovens É uma forma de educação Que não é a costume Nas escolas, sentados A ouvir Mas é em pé numa sala A mexermos A sermos pessoas É isto, é a expressão dramática A sermos pessoas O que é que espero de São Tomé e Príncipe? Espero muita alegria Espero uma recepção espetacular Que é tudo aquilo que nos têm dado Espero poder trazer na minha mochila Coisas que me possam ensinar E uma grande satisfação Naquilo que também vou lá fazer A nossa ideia é ensinar as crianças a poupar Através de atividades lúdicas Como jogos de tabuleiro Atividades desportivas E vamos incorporar num torneio Onde eles vão pôr em prática Todos os conhecimentos que nos ensinámos Este é um projeto para pôr em prática Durante quanto tempo? Um mês e meio Seis semanas, mais precisamente E acha que em São Tomé Com tanta brincadeira Vai ser possível Vocês conseguirem materializar isso? Claro Brincar é muito mais É mais fácil de aprender Eu acho Crianças Nós vamos trabalhar com crianças Entre os 8 e os 12 E se calhar uma coisa teórica Eles não retiam tanto Então com jogos Eles eu acho que vão aprender mais Tendo em conta que vamos trabalhar em campo Em São Tomé Achamos que fazia todo o sentido Fazer a nossa divulgação lá Com a língua dos residentes locais E não com a nossa Portanto vocês O vosso projeto é especificamente direcionado Para a área da saúde? Sim Basicamente nós vamos trabalhar Na prevenção de doenças crónicas Como a obesidade A hipertensão Porque são doenças um pouco descuradas lá Porque há uma elevada taxa de doenças Que são hoje em dia ainda transmissíveis Como a malária e a SIDA Então nós decidimos trabalhar na parte da doença crónica E não da doença transmissível Estão a contar com o apoio de outras pessoas Para, digamos, implementar este projeto Em São Tomé e Príncipe? Sim, já estamos em contacto com algumas escolas locais Para podermos também dar formação aos alunos Ao decorrer do nosso projeto E também contactámos uma ONG Que é o Instituto Marquês de Valflor Que nos forneceu manuais Para podermos entregar nos postos de saúde E também contamos com a ajuda de todos Que nos possam ajudar A concretizar a nossa missão Não tem muito a ver com a parte financeira e monetária Tem a ver com quanto queres Ou seja, um propósito Para as pessoas saberem quanto é que querem uma coisa Ou seja, tem a ver com motivação pessoal Motivação intrínseca E tem a ver também com muitos projetos Que já foram falados aqui Em termos de abandono escolar Desemprego Nós atuamos mais concretamente no desemprego juvenil E temos ferramentas Para trabalhar com os jovens Para que eles tenham um incentivo próprio E saibam utilizar os seus recursos Principalmente darem valor a São Tomé E darem valor aos seus recursos E desenvolverem o país E desenvolverem-se eles mesmos A vossa ação vai ser desenvolvida Especificamente em que distrito? Então, vai ser na comunidade Neves Na comunidade Ribeira Funda E na comunidade Ponta Figo Vai ser mais ou menos cerca de 11 dias Em cada comunidade E vamos repetir as mesmas atividades Nós depois, entretanto, vamos acompanhando Das turmas que já foram Ou seja, que foram nas primeiras semanas Vê como é que eles estão O que é que estão a fazer Também temos programado umas idas à rádio Para eles divulgarem o projeto Para motivarem os amigos e a família Também sou uma pessoa Adapta à procura de sonhos Nomeadamente aquilo que é Concretizar-nos pessoalmente E tentar sempre ter um impacto positivo na sociedade Acho que é isso um bocado O que é ir à caça dos sonhos E concretizar Percebermos aquilo que somos Aquilo que gostamos E onde é que podemos fazer a diferença E então lutar para isso E é desta forma que nasce este projeto Que há seus sonhos Isto é para que distrito? Isto será para o distrito de Lembá E será aplicado na comunidade generosa Em São do Bem em Príncipe Tem a noção do que vai encontrar em São do Bem em Príncipe? Não diria que tenha a noção completa Não, acho que tenho pequenas ideias A noção que mais tenho É que vou de coração cheio Acho que ainda venho com o coração ainda mais cheio Sei que vou ter muitos desafios Mas também sei um bocado qual é a minha atitude Faço a isso e espero sempre poder estar à altura de os superar E ao mesmo tempo conseguir passar isso aos outros e aos participantes deste projeto Que é essa mensagem que isto pretende Não só formar pessoas empreendedoras Perceber os sonhos delas Que elas possam concretizá-los Apoiá-las imediatamente aquilo que é ferramentas na nível da gestão E depois irmos atrás dos nossos sonhos O nosso projeto, que sou eu e uma colega, mas já devo sair embora Quero trabalhar com as crianças e os seus encarregados de educação De modo a que, com o aumento do envolvimento parental As crianças tenham menos vontade de sair da escola Porque se os pais e os avós se lhes derem força e motivação Para eles continuarem à escola e para poderem ter um futuro dito melhor Para as crianças não desistirem Então é essa interação que queremos promover Qual é a informação que têm sobre as crianças de São Paulo e Penínsia? Bem, eu tenho a informação que eles são muito divertidos E que eles gostam sempre de participar em tudo Porque, segundo o que eu já ouvi dos outros projetos Mesmo quando já não há espaço na sala As crianças querem sempre entrar e têm sempre vontade de estar presentes E colaborar connosco e entrar nos nossos projetos Hoje em dia é basicamente criar um conceito principalmente de saúde ao domicílio Pessoas que têm fraca mobilidade Ou difícil acesso aos serviços de saúde Tanto por nível geográfico ou por outros motivos Formar uma equipa em São Tomé de Profissionais de Saúde Que façam o acompanhamento Ou de 15 em 15 dias ou mensal Dessas pessoas que vão ao domicílio Tenham uma pequena conversa Meçam a atenção arterial Vejam se há riscos de quedas Ou de outro acompanhamento que seja necessário Com acompanhamento hospitalar, por assim dizer O Dança à Flor da Pela é um projeto de desenvolvimento pessoal e social através da dança Porque é realmente uma necessidade que nós identificamos É a inatividade física, cívica e social dos jovens São Tomé já nos disseram que gostam muito de dançar E portanto nós vamos pegar numa coisa que a comunidade gosta muito de fazer E através da dança transformar os jovens Portanto, Orquídea não há dança sem matemática, não é? Não, não há dança sem matemática Acho que não há nada sem matemática também Mas especialmente a dança, não é? Fazemos umas fórmulas coreográficas e apresentamos depois às pessoas também Come on Como era de esperar, esta iniciativa da UECD foi elogiada pelos santomenses que estiveram presentes no Instituto Português do Desporto e da Juventude em Lisboa. Eu sempre acreditei neste projeto, nesta organização da UECD, tendo em conta o número de projetos que tem levado para São Tomé já há muitos anos e tem contribuído imensamente para a mentalidade do nosso povo, não só em termos de educação, formação, ambiente, saúde. E realmente sempre acreditei. E a única coisa que eu sempre disse é que com a permanência deste grupo em São Tomé e Príncipe, que as autoridades, as instituições colaborassem, que devem dar apoio, incentivá-los, porque realmente a gente tem levado projetos muito importantes que vai de encontro na realidade do nosso país. Esta é uma boa iniciativa, desde o princípio tive a acompanhar o projeto, quero também participar nos meus projetos em termos de informática, só que em questão profissional também, escolar, não será possível assim eu também ir nessa caravana. Mas eu penso que é uma boa iniciativa, porque é uma mais-valia para todos em Santo Mense, porque a minha energia atua, juntos podemos fazer a diferença com pouco, e assim podemos fazer certamente a diferença com o país. Os irmãos Calema, os grandes vencedores do concurso STP Music Award, também acarinharam o projeto desta ONG, brindando o público presente com as suas belas melodias. Agradecemos imenso pelo convite. Vimos aqui partilhar esse grupo que acredita também em São Tomé e Príncipe, tanto quanto nós, e o público adorou e foi uma boa experiência, e nós sentimos que demos o nosso contributo a uma boa causa. Esperamos que na ida deles para São Tomé aprendam muito e que possam trazer coisas de lá, que só se pode viver em São Tomé e partilhar com os familiares, com os amigos, que falam aqui em Portugal. António, como foi essa, digamos, empatia com o público? É sempre plausível a nossa parte. Nós gostamos sempre de pessoas que lutam pela mesma causa que nós, que é o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E quando recebemos o convite, nós aceitamos logo, porque vimos que tinha algo relacionado com São Tomé e Príncipe, e viemos dar o nosso contributo cultural, viemos cantar aqui para o pessoal e fazê-los ver também que São Tomé, lá em São Tomé, que eles vão ter uma experiência única, vão conhecer pessoas maravilhosas e ter uma... Voilà, ter os projetos concretizados. Por isso, vale a pena continuar a acreditar. Sempre, é o que nós tentamos todos os dias passar, para nós mesmos e para os jovens santomenses, e, pelo menos, neste momento, tem muitas pessoas que nos enviam mensagem dizendo que estão também conosco nesta causa, inclusive vocês de nós por lá. Ou seja, nós estamos sempre nessa batalha, nessa luta em fazer as pessoas lá da terra e não só acreditarem que é possível. Nós temos que lutar pelos nossos objetivos e vamos continuar sempre. Por isso é que cantamos sempre o homo que lê. Vamos acreditar sempre. Vamos acreditar também O auxílio de Jesus Só que tem vim a ser-te me jude. Amém. Amém. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Esse programa cumpriu a sua missão. Eu tenho esperança que um dia eu vou voltar, porque eu estou aqui só por causa da saúde, não por causa da saúde, eu iria enriquecer a minha terra. Porque aqui eu passo muita dificuldade mesmo, tenho muita dificuldade. Vontade eu tenho. Se que eu ficar melhor, eu tenho que ir mesmo. Eu não vou ficar em meio do frio. Não vou não. Gosto muito do programa, gosto muito. E como eu digo, é sempre bom vê-lo e é sempre bom, é um prazer imenso saber que nós santamente também somos capazes de fazer alguma coisa. Nós por lá. Todas as quartas-feiras, na TBS. TBS.